Se você me mata, ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Ele já, ele já, se você me mata, ai, eu te pego, ai, ai A galera começou a dançar, e passou a menina mais linda Sua coragem, comecei a falar, gosta, gosta, assim você Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Ele já, ele já, se você me mata, ai, eu te pego, ai, eu te pego É um sábado na 하게 rádio A galera começou a dançar, e passou a menina mais linda Sua coragem, comecei a Chanel É mentira, vamos fazer isso Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felica, felica, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego E se eu te pego, ai, se eu te pego E depois parará, parará, parará E depois parará, parará, parará E depois parará, parará, parará Tá lotada de cerveja, o mundo vai ser bom O tempo vai dar uma cara, joga a galera do sul E a caixada do mundo vai ter zunzum Eu tô chorando a parar, cheio de amor de paz Não entendo que me dá prazer, mas já não sei, só que a mulher do sul Eu vou soar e beber, vou loucar uma branca E levar o Rafael lá pro meu apê, e é pra gente beber E depois barará, 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 e depois barará, 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 e depois barará E depois barará, barará, e depois barará, barará, e depois barará Música E ela já tá tudo, mas Jesus morou Eu tenho hora pra parar, o cheiro de amor e o mar Tá tudo no ar, e fica tudo no color, o mundo do poder Assim é o mundo vai ser feliz, o lugar é o marão E levaram a maelha do seu amor, e a gente tem que viver E depois para cantar, para cantar, para cantar Se liga só, se liga só Vem pra fazer isso, moleque Vem pra dar Vem! Certo, meu casinha, Certo, meu casinha Certo, meu casinha Vem, esse gentinho, olha só minha flor, não Diga o casinho, deixa eu vir Vem, vende, vende Para de ficar, eu me enganço Certo, meu casinha, meu casinha Vem, vende, vende Vem, fique committee Certo, meu casinha Vem, vende, vende Vem, vende, vende Vem, vende, vende Vem, vende ven Vem, vende Feliz, 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 feliz. Eu me rei, mas eu me rei As palhas de figalhas, fica na minha vida Eu me rei, chega nessa história A belezada da praia Eu me rei, eu me rei Eu me rei, eu me rei, eu me rei Eu me rei, eu me rei, eu me rei Eu me rei, eu me rei, eu me rei Eu me rei, eu me rei, eu me rei Eu me rei, eu me rei, eu me rei Eu me rei, eu me rei, eu me rei Eu me rei, eu me rei, eu me rei, eu me rei Eu me rei, eu me rei, eu me rei, eu me rei Eu me rei, eu me rei, eu me rei, eu me rei Eu me rei, eu me rei, eu me rei, eu me rei Pedido, na metadultura Ai ai, que nunca mais é hora My corações é o teu amor Ai ai, que nunca mais é hora A Mary Alice é o teu amor Quando o moren chanado, eu sou sua mãe Me declaro, me derramar, tudo tem que virar Mas é demais, demais Quando o moren chanado, eu sou sua mãe Me deixa virar, mas é demais, demais Falei pra ele, que o moren chanado é isso Falei pra ele, que o moren chanado é o chão Falei pra ele, que o moren chanado é o chão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha a chuva